E aí pessoal, chegamos, estamos aqui no Mortal Kombat. Falta muito pouco para a atualização. A torre só tem 4 dias aí. Vai atualizar e vamos ter aí um Mortal Kombat totalmente diferente. Mas aqui estou agora para mostrar para vocês que temos novidade. Está começando a vir agora os vestígios, os indícios, as pistas. Estão começando a soltar tudo sobre a atualização lá no Twitter. Vou mostrar para vocês aqui o que acabou de sair no Twitter. Vou mostrar. E no Twitter do Mortal Kombat, eles acabaram de postar no Twitter do Mortal Kombat Mobile oficial. É oficial. Já está confirmado Friendship. Aqui está o Scorpion MK11 causando Friendship. Acabou de ser postado hoje às 13h14 da tarde. Está confirmado é Friendship no Mortal Kombat. E eu acredito que o Friendship vai ser adquirido no passe. Não vai ser na torre. Eu acredito que vai ser equipamentos, mas vai ser pelo passe que vai ter que seguir. Então, só pagando mesmo. Vai ter 3 níveis de passe. O passe também está confirmado. 3 níveis de passe. O passe gratuito. Em que as pessoas vão ter que fazer as missões para poder chegar até lá no final. Aí eu não sei se no gratuito eles vão dar o Friendship. É provável que não. Para passar os níveis do gratuito, você vai ter que fazer as missões. Sei lá, matar 70 vezes. Passar não sei quantas lutas. Se você não conseguir chegar e fazer todos, você pode pagar almas para poder pular. É bom pagar só quando está chegando no final do evento, no final do passe, e você não conseguir completar tudo. Aí no finalzinho você paga. Se gastar logo que o passe chegar, você vai gastar muitas almas à toa. Agora, o segundo nível vai ser o nível mais... vai ser o nível pago. Nível pago, eu não sei o que vai ter a mais. Mas vai ter coisas melhores do que o gratuito. Agora vai ter o terceiro nível. O terceiro nível, eu acredito que vai custar aí uns 115 reais. O primeiro é grátis. O segundo, uns 56 reais. O que é 10 dólares. E o terceiro nível, 20 dólares, que é 115 reais. No terceiro nível, aí sim, vai ser o nível ultra premium incrível que vai dar o Friendship. É a lógica, porque o passe é do Scorpion e o primeiro Friendship é do Scorpion. Então, temos aí... Só encaixar que quando chegar o dia vai estar o passe do Scorpion, o Friendship do Scorpion. O que você achou desse Friendship? No final da luta, você pode equipar o Brutality ou pode equipar o Friendship. Você colocando o Friendship, você, no final da luta, realiza o Friendship. Ao invés de finalizar o adversário com um golpe esmagador. O que você achou do Friendship? Friendship do Scorpion chegando no Mortal Kombat. Deixe o seu comentário pra me saber. Agora, uma coisa é certa. Aqui tá o Scorpion e Mika 11 fazendo o Friendship. Será que com todos os diamantes do jogo vai dar pra fazer o Friendship? E se der, vai ficar estranho o Scorpion, cabeça de fósforo, fazendo o Friendship com esse ursinho. E não pegar fogo e o ursinho, ou ele ser assim, dócil com o ursinho. O Scorpion, cabeça de fósforo. E o Scorpion, força de ataque, fazendo o Friendship. É... Scorpion fazendo o Friendship. Assim que chegar o passe, assim que chegar a atualização, tiver chegando todas as novidades do jogo, qualquer detalhe, eu venho trazer aqui pra vocês e explicar detalhadamente todos os equipamentos novos. Pro Talit do Tremor, a Torre Nova, eu vou trazer os modificadores, todos os chefes, vou explicar pra vocês todos os detalhes. E é isso. Deixe o seu like. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Estou vendendo almas. 10k de almas, 30 reais. 20k de almas, 60 reais. 30k de almas, 90 reais. E é isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.